De autorismo e amigo Tomás Oliveira, na trilha do Gui. Hoje eu vou passar por essa estrada, na trilha do Gui, na trilha do Gui, na trilha do Gui, na trilha do Gui. Hoje eu vou passar por essa estrada, na trilha do Gui. Hoje eu vou passar por essa estrada, na trilha do Gui, na trilha do Gui, na trilha do Gui. Hoje eu vou passar por essa estrada, na trilha do Gui. Desde toda a vida de nós E eu vou só para desprender E a verdade é o vazio dos canções Você me dá a voz E eu te ouvir o sugo Você não se ouvir a voz E a voz que te segura Bem, 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 bem Na minha vida eu me improviso E a verdade é o que eu preciso Na minha vida eu me improviso 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 Amém. Amém.